É isso aí, pessoal. Lugar de bandido cometer o crime na cadeia, sem esse negócio de saídinha, sem essas liberdades que estão dando pra eles hoje, né? Antigamente não tinha. Em outros países sérios isso não existe, né? Nos Estados Unidos mesmo não existe. Lá por crime que aqui é considerado, por crime que aqui o cara fica um ano, lá eles pegam prisão perpétua. Já pensou se o Brasil adota algumas medidas? Só que aí vai prejudicar os grandão, né? Não é só. Se fosse só pelos bandidinhos, bandidinhos não, né? Bandidos que cometem crimes bárbaros, né? Tava tudo bem, todo mundo ia apoiar, mas como tem muitos políticos aí que tem medo de uma hora cair na mesma malha, né? Porque a malha ela serve pra todo mundo. Então eles vão lá e afrouxam as leis e assim acaba beneficiando alguns crápulas desses daí, né? Que cometem esse tipo de crime bárbaro. O cara fica cinco, seis meses preso, sai da cadeia e vai lá e comete um crime igual esse vagabundo de 25 anos cometeu esse canalha, né? E a Dilma vai comandar a guerra contra o dólar na presidência do Banco dos BRICS. Ô, guerra contra os dólares, hein? Eu acho que essa guerra aí não vai ser do jeito que a gente imagina, né? Quem tem dólar pode ser que consiga alavancar ainda mais o seu capital. Vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. Valeu!